Isto sim, é a tradição, para o orgulho do meu contor guerreiro, tá aí, tá aí, é a tradição. Hoje a festa da leitura é no palco da ilusão, homenagem ao Viraldo, vem chegando a tradição. Hoje a festa da leitura é no palco da ilusão, homenagem ao Viraldo, vem chegando a tradição. Nesta noite, nesta noite de magia, alegria está no ar. Meu contor, meu contor vai pra folia, abre o livro e faz sonhar. No universo encantado, vem comigo viajar. No pulsar da batucada, vamos todos ir ao dar. Na infância em Karatika, trouxe a arte com herança, desenhando fez a vida, ter a cara de criança. Do jipe para o cinema, cheio ao mundo virtual, come, quer ter simbidão. Galaguia, 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 galaguia. Nas histórias em quadrinhos, no jornal, um menino maluquinho, genial. Em seu sonho de esperança, cada conto uma aquarela, no desenho de criança. Seu chabelo, uma panela, nas histórias em quadrinhos, no jornal. O menino maluquinho, genial. Em seu sonho de esperança, cada conto uma aquarela, no desenho de criança. Seu chapéu é uma panela, mensageiro, mensageiro da cultura, visionário do saber. Olha o balanço! Olha o balanço! E se não a ditadura, fez a hora acontecer. No combate a censura, general do finiquim. Sua mera teintura, seu torpedo, o pasquim. Numa nave imaginária, no espaço ele voou. Foi criar a cor da lua, o astronauta constatou. Nesse mundo colorido, tem folclore no Brasil. Usa-se e sua turma, obra-prima infantil. Canta aí, arquivocada. Vou abrir a prática com você. Hoje a festa da leitura, é no palco da ilusão. Omenagem ao virado, vem chegando a tradição. Hoje a festa da leitura, é no palco da ilusão. Omenagem ao virado, vem chegando a tradição. E em cima, nesta noite de magia, a alegria que está no ar. Presidente, nasce o nascimento pra folia. A sua luta, é a nossa vitória. No universo encantado, vem comigo viajar. No multado, a batucada, vamos todos se rodar. Carinfãs, tem caratina. Vem, minhas crianças. Hoje a arte com herança, desenhando, fez a vida. Vem, era o quê? Vem, era caráquia de criança, só lá. Vos de pipa no cinema, chego ao mundo virtual. Corre, vem, 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 vem. A história, nas histórias em quadrinhos. No jornal, o menino maludinho. Serial, esse é o minhas crianças. Cada conto uma aquarela, no desenho de criança. Seu chameleu é a mapa dela. Nas histórias em quadrinhos. No jornal, o menino maludinho. Serial, esse é o minhas crianças. Essa é a nossa esperança. Cada conto uma aquarela, no desenho de criança. Mensageiro da cultura, visionário do saber Disse não a ditadura, fez a hora acontecer Tu compras de a censura, general do Finic Sua era detourar, seu tomei no vasquinho Numa nave imaginária, o espaço ele voou Minha direção de carnaval Foi virar a cor da lua, mas só não dá contra a pôr Nesse mundo parido, tem folclore do Brasil Usa-se de sua turma, obra fila infantil Canta aí, vira, vira, vira Hoje é você que tá aí, vira, vira, vira Vem a comunidade Nesse mundo parido, canta, canta, canta Hoje a festa da leitura, quero o papo da ilusão Com homenagem a Firaldo, vem chegando a tradição Hoje a festa da leitura, quero o papo da ilusão Com homenagem a Firaldo, vem chegando a tradição Maluco Genial